Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Cines. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens, é quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. E esse vai ser o primeiro daqueles vídeos que eu prometi para vocês que ia ter uma baita promoção, uma coisa que ia ser muito legal para os inscritos do canal. Então, esse é o primeiro de todos eles. Hoje eu trago para vocês, senhoras e senhores, as latas de Pikachu X, Magerna X e Volcanion X. Elas vão entrar de desconto na Playground Games em 50% somente hoje. Então você pode entrar no site, o link vai estar na descrição aqui do vídeo e você pode ir atrás de qualquer lata dessa. E não adianta o código, não adianta... porque já é um baita de um desconto, meu amigo. Vai estar com 50% de desconto. Você não sabe que produto é esse? Você não sabe se vale a pena e tudo mais? Bom, vamos então abrir todas elas aqui, uma a uma. Vamos fazer esse unboxing. Lembrando que esse vídeo vai ter muito código, entendeu, para vocês. Então aproveita aí. Vai ser oferecimento da Playground e tudo mais. Todos os códigozinhos aqui eu já consegui abrir rápido. O que vem dentro de cada lata? Cada lata vem booster, carta promo e vem um código no qual você ganha um deck no Pokémon TCG Online, tá bom? E já é um deck meio reforçado, porque vem algumas cartas muito simpáticas dentro de cada um deles. Vamos começar aqui com a lata do Pikachu X. Essa lata, para colecionador, eu acho que já é uma baita coisa, entendeu? Porque tem o Pikachu e tudo mais, a arte do Pikachu X está muito bonita. Então assim, se falar em termos de competitivo, é uma lata que está compensando no momento? O Pokémon mais competitivo dessas três latas é o Volcanion X. A Maguerna estava vendo uma quantidade de jogo razoável, porém parou de ver esse jogo. A Maguerna ficou uma carta bem mais fraca, assim, falando, de em termos competitivos. O Pikachu ainda aparece uma vez ou outra, assim como a Maguerna também. Então, mas o principal dessa lata mesmo seria o Volcanion, mas todas elas, para quem é colecionador, compensa. Por quê? Geralmente, carta promo, ela é um pouco cara, ela tem um valor a longo prazo para quem coleciona. Essas todas são da série XY de promos. Vamos ver aqui no cantinho do Pikachu. XY 174. Esta carta você só vai conseguir nesse produto, ela só vem aqui. Então, se você tem aí coleção de XY, está faltando para você algumas promos, talvez essa seja a melhor hora. Você esperou, ah, vou esperar essas cartas caírem, deixarem de jogar, que vai ter um preço. Cara, eu acho difícil cair mais do que isso. Então, hoje, com certeza, é o dia que você deve aproveitar para comprar esses produtos. Eu, pelo menos, faria isso. Bom, temos aqui o Pikachu X. 130 de vida. Eu acho essa carta muito linda. Ela é bonitona, 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 na minha opinião. Então, estamos ali hoje com o fundo temático do Darkrai, né? Fora isso, nós temos aqui, ó, quatro boosters. E eu acho que a minha latinha veio premiada, hein? Eu só espero que para a minha latinha ter vindo premiada, a de ninguém tenha vindo prejudicada. Porque, olha só, eu tenho dois códigos do Pikachu X veio dentro da minha lata, veio bugada. Tá aqui o primeiro código. E o segundo código, eles são diferentes. Veio dois códigos dentro da minha lata. Eu espero que isso, na hora da fabricação da Copag, não tenha, né, que alguma caixa por aí tenha vindo sem código. Mas está aí o código para vocês, oferecimento da Playground Games. Então, duas pessoas já vão ser beneficiadas com essa primeira box. E agora vamos para a parte que vai mudar da minha box para a sua. Eu acho que a gente pode abrir todas as boxes primeiro e abrir todos os boosters depois. Vamos fazer assim hoje? Vamos lá. Primeiro deles aqui, ó. Pikachu X. Vamos agora para a lata da Maguerna. Também de promoção hoje no site da Playground, hein? Também de promoção hoje no site da Playground. 50% de desconto em cima do valor tabelado da box, tá? Vamos tirar aqui a Maguerna. Tirar esse primeiro plástico. A gente dropa todos os boosters. Aqui já veio só um código mesmo. Vocês estão escutando barulho? Você que pensa que ele fala lata porque é lata mesmo? É lata mesmo, tá, pessoal? E elas vêm com acabamento em alto relevo aqui do Pokémon na frente. Eu, na minha opinião, acho que compensa você comprar as três, entendeu? Compra uma de cada. Compra uma de cada nesse momento pelas promos. Está aqui a Maguerna promo. Essa é a arte dela. Eu acho ela mais bonita do que a Maguerna regular. Bem mais. Temos aqui a numeração dela de promo. XY número 175. Então, pra você que quer colecionar promos, guardar uma promo X, né? Que vai ser uma coisa muito bonita. Está aqui a Maguerna, tá? Só vem nesse produto também. Vou colocar aqui na frente do Darkrai. Temos aqui novamente mais quatro boosters, que vão ser sempre três de Cerco de Vapor e um de Céus Estrondosos. Sei lá, tem chance de vir um Chaimin aí, mas não é o melhor momento, né? Pra você tirar um Chaimin atualmente. Está aí o código da lata da Maguerna. Está na mão aí. Já é entregue pra você. Espero que você esteja assistindo o vídeo em HD. E vamos pra última lata, que na minha opinião, se você for escolher somente uma delas, vá com a lata do Volcanion. Sem dúvida alguma é a melhor das três. Depois, eu acho que Pikachu e Maguerna vai depender muito da sua preferência aí. A Maguerna é um Pokémon mais recente, o Pikachu é um Pokémon clássico. Está aqui a lata do Volcanion. Cara, essa promoção da Playground não dá pra você perder, viu? Sério mesmo. Sérião, sérião, sérião. Basicamente, o conteúdo da lata é esse, tá, pessoal? Se você quiser um unboxing mais detalhado de cada uma dessas latas, no canal mesmo tem. Olha a playlist aí de unboxing que você vai conseguir ver isso. Temos aqui o Volcanion Promo. Esse daqui, algumas pessoas preferem essa arte. O Gustavo Ada mesmo, quando ele fez top lá no Regional de Fortaleza, ele só jogava com o Volcanion Promo. Tá aqui mais uma vez pra provar pra vocês, número 173. Então tá aí, ó, a estrela falando que é Promo, Black Star, exclusiva da XY. Só vem nessa lata também essa Promo. Vou colocar aqui a terceira delas, tá aí a tria de certinha. Sem cair, tapei ali o olho do Darkrai, como se a franja dele já não estivesse tapando o olho dele. Então tanto faz nesse quesito. Vamos aqui, três boosters de cerco de vapor também e um de céus sólidos. E agora, o códigozinho pra vocês na lata do Volcanion. Esses códigos, você vai ver que não vem só um X, tá? Vem dois X nesses códigos. Você vai receber um Pikachu X travado e um solto. Então é a mesma coisa com o Volcanion. Você vai receber um Volcanion travado e um Volcanion solto pra trocar. Então vale muito a pena, viu? Sempre. Você vai conseguir dois X. Pra você jogar mesmo na sua conta, você vai ter muitos. Eu vou separar aqui todos de céus estrondosos. Vamos começar por eles. Eu acho que vale mais a pena. Vamos abrir três. Os três tem a arte do Mega Rayquaza. Vamos lá. Vamos ao nosso unboxing. Essa é a única parte que vai mudar do meu produto pro seu. Mas eu acho que você não deve comprar esse produto pensando nos boosters. Você deve comprar esse produto pensando nas cartas promos e na lata. Pra você colecionar e no código do Pokémon que seja online, tá bom? E os códigos dos boosters? Vou dar pra vocês também no vídeo. Em algum momento. Temos um Neito. Um Talon. Um Inkey. Uma Wynonna. E um Fezant. Como rara. Vou deixar o código aqui separado. Mostro pra vocês em algum momento desse vídeo. Vamos lá. Aqui já deu pra ver que não tem nada, aparentemente. Temos aqui o Voltorb. Temos um Gligar. Um Meow. Steven. E que nada o quê, Tio Sam? Tem alguma coisa aí? Que é um Mega Galay de Full Art. Uou! Alto relevo. Bonitão. Tio Sam, joga? Não, não joga. Nunca jogou bem direito. Mas, cara, isso aqui no fichário pra coleção vai ficar bonito pra sempre, né, mano? Vai brilhar pra sempre. As cartas de Pokémon são bonitas demais. Tá aí o meu Mega Galay de X Full Art. Felizão de ter aberto ele. Nunca tinha aberto essa carta. E o códigozinho aí vai pra vocês. Vamos abrir aqui o último booster dessas latas. Tio Sam, agora a gente nunca vai saber qual lata que veio esse booster. Tipo, pra saber qual é a lata melhor. Cara, não vai nessa onda. Se for baseado nisso, tipo, acho que meu primeiro unboxing da box da lata da Maguerna veio um Shimey X. Teoricamente a lata da Maguerna seria a melhor possível, mas isso é sempre randômico, tá? Não confio nisso. Temos um Rumpel, o Spearow, o Neito, o elo espiritual do próprio Galay de e um Togekiss como Hara. Tá, lá vai o código pra vocês, hein? Código de céus estrondosos. Agora vamos aqui pra nove boosters de cerco de vapor. Aqui pode vir Cicamorfo Art, pode vir Mega Gardevoir, pode vir Volcanion X. Eu acho que são as coisas mais relevantes dessa coleção. Essa coleção é aquela que traz os pokémons dual-type pra nós. Ela veio com isso como exclusividade e depois Pokémon Company simplesmente parou de printar esses pokémons desse jeito, dual-types. Temos aqui o Flething, Ponyta, Sneasel, o Fossil Garra de Anorite e o Nidoking Haro. Lá vai o código pra vocês. Partiu. Vamos agora pra mais um booster. Temos aqui um Shinchar, Nidoramashu, Cloucher, Nusleaf, Bashiodon. Mais um código pra vocês. Não vou perder muito tempo aqui, pessoal, porque fica fácil pra vocês, entendeu? Vocês já pausam o vídeo, vocês têm esse poder, né? Já que o vídeo tá no YouTube, de pausar o vídeo e assistir e ver ele em HD e pegar o código com calma. Dei no não com tanta calma, que vai ter a race, né? Vai ter sempre os ninjas aí que pegam muito rápido. Littweak, Nosepass, Clefkey e um Pyroar. Mais um código pra vocês. Gostei de fazer desse jeito aqui, ó, que já puxa o código, o booster. Agora eu perdi o foco, mas das outras vezes eu tinha conseguido manter. Vamos lá, temos um Rooflet, um Littlel, um Meryl, um Lampypon e um Samurote como Hara. Ok. Partiu. Mais um booster pra vocês. Tcharararã! Vamos lá. Jotick, Pawniard, Fungus, Sheldon e um Cobalion. Gosto muito desse Cobalion. Inclusive, na minha opinião, ele vê muito jogo no atual deck do Metagross GX, viu? Ele consegue com duas energias aí causar 180 de dano, mais pro late game, 150 de dano. Pode ser o atacante que o Metagross aí esteja precisando no meta nesse momento. Inclusive pra virar partidas contra o próprio Volcanion. Quem sabe, né? Vamos lá, mais um booster. É, agora nada de Hara, hein? De Cerco de Vapor. Temos Croagang. Hara que eu falo? Ultra Hara. Tangela, Clink, um Monferno e foi só chamar. Tá aí o garoto Volcanion X. Se fosse pra tirar uma Ultra Hara dessa coleção, é o melhor que tem pra se tirar aqui. Tiramos um Volcanion X, então, com a habilidade de vaporizar. No momento tá um pouco em baixa, né? Caiu bastante o preço do Volcanion X. Mas é uma carta que não vai fazer parte da rotação. Então pode ser que ela valorize a qualquer momento. Então fica esperto aí, viu? Porque é uma carta que joga. É uma carta boa. A habilidade dele vaporizar de pampar esse dano de fogo, pode ser que você nem precise do Volcanion X, propriamente falando. Mas surja um atacante excelente de fogo, entendeu? E aí você aumenta o dano dele, um atacante básico no caso. Vamos lá, tá acabando. Só mais dois Boosters, esse é o penúltimo já. Temos aqui uma Ponyta, um Croagang, uma Merrip, um Fóssil Garra e mais um Cobalion. Uou, curti, viu? Foi um bom loot, na minha opinião. É outra carta também que pode valorizar muito mais pra frente, porque é uma carta boa, cara. É uma carta boa e é uma coleção que não vai ser printada, né? Depois que ela acabar, já era. A gente teve agora, você pensa que não, mas a gente teve... Céus Trondos teve Outprint, acabaram tudo, e agora XY8 entrou em Outprint. Então provavelmente ele nunca mais vai ser reprintada na vida, essa coleção. Pawniard, Oshawott, Rooflet, um Skyploo e um Primeape. No fim das contas, com todos os Boosters, a gente abriu só uma Ultra Rara, que foi o Volcanion X. Mas o que importa mesmo são as promos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Calcula aí com 50% de desconto de vocês, fora os códigos, os decks online, as latas e tudo mais. Olha só, se você tivesse levado as três latas, você tava levando esse daqui pra casa. Eu acho que é muito bonito, compensa. Eu sempre gosto de abrir lata. Eu acho que o loot é muito bom. Ele é meio randômico, mas é sempre muito bom. Códigos pra sua conta, os decks e tudo mais. Vai ter carta pra troca. Sempre é uma coisa muito legal, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E eu espero muito que vocês participem dessa promoção. Lembrando que é só hoje, na data de lançamento desse vídeo. Então amanhã pode ser que tenha outro vídeo promocional, outro desconto. Mas se você quer comprar as latas, é só hoje, tá? Então aproveita essa oportunidade. Não perde. O link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e brofistos brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais! Uh! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.